Olá, meu nome é Ikson Rocha e bem-vindo ao meu site. Eu, há um tempo atrás, estava exatamente como você, sentado na frente de um computador buscando uma oportunidade. Isso porque eu estava com dívidas e queria obter uma segunda fonte de renda para complementar meu orçamento, só que através de um negócio próprio, eu não queria um segundo emprego. E dentre as várias opções, as promessas que existem na internet, eu acabei encontrando uma que eu me identifiquei. Não sei se você é o tipo de pessoa que já tentou N coisas para tentar obter uma renda extra. Eu te lembro uma coisa, ganhar dinheiro através de um negócio próprio não é como no emprego. Não acontece de um mês para o outro, não. Mas, eu aprendi a fazer um trabalho com um sistema que ensina passo a passo como ter sucesso. E você já pode ter lucros no primeiro mês. se você não é aquele tipo de pessoa que acredita em coisas do tipo, fique rico rápido ou ganhe dinheiro fácil. Então, o que eu tenho a mostrar pode interessar. Além da fantástica série de vídeos que eu cito aqui acima, feita por um grande especialista em internet, eu vou te mostrar quais são os modelos de negócio na internet mais lucrativos e como você pode usá-los em ter um benefício. mesmo que nunca tenha trabalhado nessa área. Você não precisa ter experiência, formação acadêmica, talento para vendas, construir sites, nada disso. Também não precisa investir 8 horas por dia na frente de um computador nem milhares de reais para ver lucro. Bom, se você então é uma pessoa séria, empreendedora e ensinável que queira realmente melhorar sua vida e rendimentos, então basta você preencher o formulário que se encontra aqui embaixo que logo em seguida você vai receber um e-mail de confirmação. Assim que você confirmar esse e-mail, você já recebe o primeiro dos 11 vídeos hoje mesmo, totalmente gratuito. Espero que você goste da informação, te desejo muito sucesso e até breve.